Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Se você é novo, corre, já se inscreve no canal, curte o vídeo E é claro, não deixa de me seguir lá no Instagram, que é arroba lupradocunhablog Pessoal, finalmente vamos começar a mexer mais aqui no estúdio Tô aqui ó, com meu cafezinho e minha xícara da Barbie Quem me acompanha lá no Instagram, sempre vê ela pular E começamos a mexer Já tinha ficado pronto assim, né, de reforma, tudo Só aqui de móveis, tudo, as partes pra gravação ainda não tava Já soltei aqui no canal, né, uma parte do estúdio Que é onde vai ficar a poltrona, já tem, né Só que ainda faltam algumas coisas, né, do lado Tudo aqui atrás de mim tem um ventilador que tá muito quente Eu prefiro comprar uma mais pequena que não faça tanto barulho Tanto pra cá pro estúdio, quanto lá pro closet Que é muito quente às vezes E o que que eu vou fazer? Eu quero mostrar pra vocês como que tá ficando algumas coisas que eu já deixei Hoje eu vou comprar algumas prateleiras Vou comprar algumas coisas pra cá, pro estúdio E aí a gente vai dando, né, um ar da graça pra cá Pra ter um verde aqui em cima, ó Deixa eu colocar aqui no cantinho Então eu vou começar, né, da entrada pra vocês entenderem Então tem essa porta aqui, que é a principal, né, que é a porta de correr E temos essa que dá pro closet e do closet dá, né, lá pra casa Então o closet, o quarto, a sala Aqui tem essa porta transparente, né Esqueci o material dela Mas ela é linda, maravilhosa Tem tour, né, do estúdio Não vai ter tour do, tour do blog Meu Deus, tour do closet Aí eu vou fazer tour do estúdio só quando tiver tudo prontinho Mas então deixa eu mostrar aqui pra vocês Essa parte aqui é onde eu já tô gravando E ela vai ser uma parte mesmo pra gravação De bate-papo, finalização, tudo Porque aí eu sento aí Aqui fica uma mesinha na minha frente Pra apoiar as coisas Aqui eu quero colocar uma prateleira E aqui vai ficar uma luminária Aí, aqui eu já deixei esse criado Eu ia tirar ele daqui Mas eu vou deixar Por que eu vou deixar? Porque, gente, gaveta me ajuda muito pra guardar as coisas do canal E aí eu já coloquei, né, canal lufrado Ela acende aqui Olha que linda, gente E aí no tour eu mostro mais detalhes Mas essa daqui é desde o cantinho que eu já tinha Aqui no canal que tem até tour por ele, né O cantinho que era junto com o meu quarto Essa poltrona que eu acho ela maravilhosa da vida Eu amo essa poltrona Esse pink dela que tem a minha almofada E aí, gente, tinha muita coisa aqui Aí eu tirei e deixei algumas coisas ali que eu tô usando ainda Que é de papelaria e essas coisas Então, ó De frente, tá assim Aí, ó Olhando pra cá Ali é onde vai ser, né A parte mesmo de escritório Eu não iria usar essa mesa redonda Mas eu acho ela tão linda, gente Sério Eu acho que ela combinou com a cadeira que eu já tinha, ó Eu acho ela, assim, maravilhosa Em questão de espaço, né Porque eu fico pensando mais isso Pra sobrar espaço Porque eu preciso do quê? De espaço Aqui tem a caixinha que eu ganhei Pra fazer os conteúdos que já me deu ontem Mas então, ó Aqui Deixa eu apoiar aqui minha xícara pra ir Então aqui o que eu fiz? Coloquei esse quadrinho com isso Aqui eu quero colocar mais alguma coisa de fundo Esse espelho, ele vai ficar lá rodando Tipo, na minha necessidade Conforme eu tenho a necessidade Eu vou colocando ele Aqui eu quero colocar um monte de prateleira Um monte não, vai quatro Que é onde vai ficar os meus produtos Da salão Tudo isso E aí, gente Eu fiz até um desenho aqui De como eu quero que fique Porque toda a minha casa da obra Tudo foi desenhado por mim, né Deixa eu ver só Aqui E aí são cantos, né Específicos pra gravação Então aqui é onde eu já gravo Que é o da poltrona aqui É um Aqui vai ser outro Aqui vai ser outro Então eu vou ter Fora esses três Eu vou ter quatro pontos de gravação Que é o que realmente importa, né Então eu já fiz mesmo Com o desenho aqui Do que eu preciso Aí é onde que eu tava mais em dúvida O que que caiu, meu povo? Ah, caiu O negocinho Rosinha O negocinho dali Aí, então, né Aí eu preciso É... Aqui nesse espaço Ver o que eu vou colocar certinho, sabe Pra ficar bem bonitinho Então é isso que eu tô mais assim, sabe Porque eu tô gostando dessa mesa E ao mesmo tempo eu não tô Posso ser que no tour Ela saia daqui Essa caixinha não vai ficar aqui, tá Aqui vai ficar só as coisinhas mesmo Do, né Pra planejamento Essas coisas Onde que eu sento aí E fico aí Aqui eu coloquei Aqui eu coloquei no meu quadrinho E... Meu negocinho pra fotos Essas coisas Ali vai ter outro também grande Só que aí, gente Sabe, eu tô... Eu não sei Eu preciso comprar outras coisas Que eu preciso Pra ver como que vai ficar A minha ringline Ela tá lá na sala Que eu tirei ela Aqui tá só o tripé Mas a ringline também tá ali E aí é isso, gente Eu preciso ver certinho Eu preciso comprar uma cortina grande Porque a que eu comprei Vinha só até a metade Eu preciso comprar uma Que cubra ela toda Sabe, a porta E é isso Mas sabe quanto você... Sabe que tá faltando alguma coisa? Aí eu vou ver certinho Mas essa parte daqui Eu gostei assim, sabe Mas... Não sei Tem alguma coisa que eu quero mudar nela E aqui eu quero ficar Eu quero fazer aqui, ó Nessa parte Uma arinha de café Bem pequenininha, sabe Mas eu quero fazer uma área de café Nessa parte Que fica perto da porta E aí são todas as coisas Que eu posso afastar Que nem se eu precisar de Bastante espaço aqui, ó A câmera vem até aqui Aqui, né Na outra parede E aí dá pra me tirar as coisas Daí arrastar pra frente E gravar normal Então O espaço que eu preciso, né Hum Só que aí eu quero deixar bonitinho Sabe, essa parte aqui, ó Isso que eu tô vendo Tô vendo os meus desenhos O máximo que eu posso Pra deixar mais bonitinho Com as prateleiras aqui E aqui Já vai dar pra mim Colocar algumas coisas Então vai ficar Muito ótimo Deixa eu mostrar pra vocês Dá pra vocês entenderem Meu closet, né Que tem tour Aqui no canal Completo Né As duas portas São iguais Tanto essa Quanto essa Que dá entrada Pro estúdio Meu espelho Maravilhoso E aí pra vocês entenderem Aí aqui, ó Dá pro quarto Que também já tem tour Mas ainda falta Cabeceira Falta um monte de detalhe Que provavelmente Vai ter tour, né Mais pra frente de novo Então aqui na minha sala Aqui é a sala E a cozinha Também tem tour completo Viu Aqui no canal Aí aqui, ó Isso tudo São coisas Do estúdio Isso daqui Eu vou pintar de branco Que é o maior Que eu falei pra vocês Aí, gente Ó, tem muita coisa Aqui tem, ó Tem esses Tipo o piso Azulejo Que eu fiz especial Do canal Tá escrito Olá pessoal Nele Tem outro menor Ali atrás Tem muita coisa De decoração Então assim A primeira coisa Que eu preciso É das prateleiras Pra organizar As coisas que eu tenho E aí ver O que que dá Gente Que foi isso Que barulho Foi esse Ai, caiu Gente, eu tomei um susto Isso que eu tô com problema Também Eu acho que eu vou ter que colocar Tá vendo que caiu Gente, que susto Que eu tomei E aí é isso Eu tô vendo certinho Porque vocês viram Tanto de coisa que eu tenho lá Então eu tenho que organizar Tudo isso aqui Pra ver o que que eu preciso Comprar O que que sabe Então é isso, gente Essa saga Vocês vão acompanhar Porque realmente agora Começa Né A decoração Tudo Do estúdio Eu tô muito feliz Então hoje vai ser a saga De comprar As As prateleiras E aí tudo que eu for comprando Eu vou mostrando pra vocês Mas a ideia É mostrar ele pronto Então hoje eu vou mostrar O que eu comprei Tudo Mas não vou mostrar A gente colocando tudo Porque a ideia É depois mostrar Né O tour pelo estúdio Gente, tô muito feliz Então ó Fiquem aí comigo Olá pessoal Hoje é o que? Um novo dia Que não conseguimos achar Naquele mesmo dia As prateleiras Encontramos Hoje E é o que eu vou mostrar Pra vocês Vocês estão vendo Que o estúdio Eu tirei tudo O que que acontece Agora oficialmente Vai começar Tudo A gente vai começar A mexer Nas outras partes Né Das gravações Porque assim Vai ter vários cenários Então vocês já sabem Que tem um cenário Que a gente vai colocar Mais algumas coisas nele Também Que é o que já Tem alguns vídeos Aqui no canal Né Só que Gente Vocês nem Olha Eu nem quero mostrar Muita coisa Porque algumas coisas Daquela parede ali Já mudaram Então eu tô até mais pra cá Pra não mostrar tanto Eu vou mostrar pra vocês Então As prateleiras Que eu queria comprar Pra decoracão Pra decoração Eu ia falar decoracão Pra decoração aqui do estúdio Pera aí Ó Aqui tá duas Tá vendo Essa daqui Eu queria na cor preta Gente Qual dificuldade Foi pra achar isso Na cor preta Sério De verdade Achamos essa Nesse tamanho Que eu queria Que ela é maior do que essa Tá vendo Deixa eu colocar aqui na frente Pra vocês verem Ó Tá vendo Essa daqui é menor E essa daqui é maior Na cor preta Que eu queria Conseguimos achar E aí ó Deixa eu vir pra cá Com muito cuidado Pra não mostrar pra vocês Ó Dessas daqui É a branca Que eu queria Tá vendo Que essa daqui Também é maior E essas outras São menor Ela é justamente Que eu queria E essas daqui Já são completas Já vem com os parafusos Tudo Olha só Gente E aí Agora né Olha que a gente Vai começar a fazer As coisas acontecerem Primeiro deixa eu contar Pra vocês A história dessas prateleiras Inclusive Eu tô toda descabelada Aqui Porque né Eu tô na correria Pra deixar tudo bonitinho Mas a gente saiu Naquele dia pra achar A gente rodou Gente o dia Tudo E não encontramos Não tinha É só pela internet Esse É só pelas lojas Dos sites Não sei o que Aí tá Fomos trabalhar É no outro dia Que era final de semana E na segunda A gente achou E aí Era exatamente O que eu queria Porque assim Eu já tinha desistido Eu falei Ah vou comprar todas iguais Porque eu não vou achar Do jeito que eu queria E quando a gente chegou Lá na loja A gente comprou Na É C&C amor? Oi? As prateleiras Na É Na C&C Gente lá tem prateleiras De todos os estilos De todos os tamanhos Acho que O que você precisar Lá vai ter Porque lá eu comprei Aquela prateleira Que é da sala Aquela que fica embaixo da TV Que ela tipo Vai com umas Meio que uma Uma zonda Não é com uma zonda Mas ela vem reta E ela vai tendo uns Uns desenhos E eu achei a coisa mais linda Eu não queria só Todas do mesmo tamanho Eu queria de outras cores E eu queria preta E aí eu não achava E todo mundo falava Não preta É só pelo site Você não vai encontrar em loja Menina Lá tem Lá tem de todas as cores Viu? Lá tem de todos os tamanhos Modelos E As menores Foram Acho que Trinta e alguma coisa E as maiores Foram Quase quarenta Porque essas Já vem com os parafusos E as outras Que não tem os parafusos São mais baratas Porém Vocês tem que comprar É Aqueles negocinhos Que vai embaixo Sabe? Que segura Tipo um L E aquilo é muito caro Então não compensaria Ficava praticamente Elas por elas E aí a gente comprou Então eu comprei Duas maiores Na cor branca E na cor preta Que vocês vão entender Quando sair o vídeo do tour Vocês vão entender O porquê que eu queria Maior E as outras pequenas Mas assim gente Sério Eu estou muito ansiosa E logo mais Eu vou soltar aqui então Todos os vídeos Das decorações Para vocês pirarem Comigo Mas assim Agora eu estou muito feliz Porque eu já consegui O principal assim Que eu queria Era as prateleiras Tipo para chegar logo Tudo E chegou Então agora eu estou Ai Não vejo a hora De ficar tudo pronto E vai ter muitas mudanças Então hoje já vai acontecer Um monte Então nos próximos vídeos Eu já solto para vocês Tá bom Queria agradecer Deixar um beijo Para todo mundo Fiquem aqui ligadinhas Muito obrigada Por estar torcendo Sempre por mim E principalmente Estar feliz Com o nosso crescimento Isso é muito importante Para mim Então eu queria deixar Um beijo Para todo mundo E até os próximos vídeos Tchau 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 Tchau